E atenção, em quase 200 cidades do estado de Minas Gerais, os serviços de meteorologia preveem chuva. Para quem vai viajar, cuidados também em trechos onde os riscos de acidentes são maiores. As BRs 458 e 381 que cortam o Vale do Aço são as principais vias de acesso para quem vai viajar durante as férias. Estradas precárias, imprudência no trânsito e chuva são condições que nesta época do ano favorecem o aumento de acidentes. A chuva forma uma camada lisa no asfalto e as chances de derrapar são grandes. É por isso que a atenção precisa ser redobrada para quem vai pegar a estrada. Então nós da Polícia Militar Rodoviária, a gente frisa para todos os condutores que quando forem viajar, que prefiram viajar sobre a luz do dia, do sol ali, no período diurno, para ter uma visibilidade melhor do pavimento asfáltico e não incorrer em nenhum tipo de acidente, buracos na via. Também há a questão da segurança pública também. Algum tipo de abordagem, de infrator em rodovia, com algum tipo de obstáculo que possam colocar. É sempre bom frisar essa parte de segurança pública a todos os usuários da via. Este é um dos trechos mais perigosos da BR-458 com destino ao Rio de Janeiro. A velocidade máxima permitida para a via é de 80 km por hora. Mas, de acordo com a Polícia Rodoviária, por ser uma reta, motoristas trafegam com velocidade acima de 100 km. Somente nas duas últimas semanas, três pessoas morreram em acidentes neste trecho. No mês passado, duas pessoas morreram no trecho. De acordo com a polícia, o motorista de um carro saiu de uma estrada vicinal, acessou a rodovia e bateu em um carro que seguia sentido e patinga. Descontrolado, o automóvel que trafegava pela BR perdeu o controle e atropelou duas pessoas que estavam no acostamento. Outro trecho que precisa a atenção dos motoristas é este aqui. Uma erosão já destruiu parte do acostamento, o que torna o local ainda mais perigoso, principalmente em época de chuva. Por isso, viajar com a pista molhada, algumas regras básicas de direção devem ser levadas em conta. A principal delas é reduzir a velocidade. A questão do pavimento umedecido, molhado pela ação das chuvas é preocupante. Então, se existe uma velocidade regulamentar na via, seja de 80 ou de 110, é imprescindível que o condutor desloque o seu veículo a uma velocidade ainda inferior a essa regulamentada via, porque o pavimento vai estar molhado, com restos de substâncias escorregadias como óleo, areia que desce das encostas da rodovia. Então, é sempre bom o condutor ter todos os cuidados necessários e, o principal, ter a estrutura veicular, no caso dos pneus, em bom estado de conservação.